E aí galera, como é que vocês estão? Eu tô de beleza. E vocês, como é que vocês estão? Hoje vocês vão aprender como é que eu construo uma coisa muito maneira no ManiQuest. Espera aí galera, porque hoje eu comprei uma coleção de pokémons, tá bom? E aí, exato, né? Aqui no ManiQuest, segredo, esperem só, né? E um vídeo, vai ser muito maneiro, vai ser muito maneiro galera. Cadê o meu canal? Grita, eu, 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 quero ver, quero ver. E aí galera, olha o que eu construo, velho. Vocês vão ver, poderoso chefinho. É vocês vão ver, poderosinho chefinha. Galera, ele sabe que o chefinho agora, ele... Ai meu Deus, onde que eu tô, velho? Ah é galera, me esqueci do portal, velho. E que eu fiz esse portal, velho? Meio maluco, sabe? O portal aqui é muito maluco. Corre pra casa. Vai pra casa. Vamos pegar mais, meu Deus. Foi roubo, meu Deus. A galera... Olha, o meu livrão, hoje vai estar lá na descrição do meu canal. Ai meu Deus. Cadê? E ali é onde o meu portal. Esse daqui... Vocês vão te rolar. Só te rolar ali hoje. Turum, turum, turum. É. Olha aqui a casa do poderoso, isso é assim. Galera, é, mas ele comprou. Eu fiz lá outra pra ele, né? E ele me vendeu essa. Entendeu? Mas eu que construí uma só pra mim. Aqui galera, tudo de reserva. Lá em cima, velho. Você, aqui é minha passagem secreta. Galera, pra eles, eu vou fazer esse negocinho. Aqui, 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 pronto. E apreci... Eu... Deixa eu ver agora eu li seu machado, né? Epa, galera. E eu vou fazer um vídeo lá depois. Só que eu não vai ter 200 milhões de likes. E a meta de inscrito vai ser 300 milhões também de inscrito. E aperta o sininho da novidade. De novidade ação. Tá vendo? Valeu? E preciso muito de ajudas. O que foi? Como eu vou tirar? Não, galera. Eu vou entrar, né? E... Pará, pará, pará. Agora, galera. Um momento excepcional. Vou fazer uma coisa agora aqui pra mim morar. E na hora do jantar, é na hora do cafá. Quando eu chego lá, apresenta a volta da fé. Fé, ó. Fé. Fé, abrilá. Aí, galera. Tá certinho quando eu me acabo, né? Espera aí. Espera aí. Isso acabou nem que eu vou ser meio diferente. Acabando que eu vou ser tudo diferenciada. Entendeu? Uma casa, mas não é assim. Galera, eu vou ser coisa assim. Epa. Epa. Galera, peraí, 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 peraí. Aqui eu vou deixar uma partinha aberta, né? Pra mim não morrer sem ar. Epa, agora... Epa, agora... Olha o que eu vou pegar a fogueira. Agora é a fogueira. Agora sim, olha. Viu, galera? É, mas peraí, mas peraí, mas peraí. Mas peraí. Agora é a fogueira. Isso aqui, aqui, aqui. Tá, galera. Agora é a fogueira assim. Pra pegar o foguinho e tudo, eu vou concordar com o sessão. Agora é pegar o isqueiro. É, mas peraí. Choqueiro, aqui, e... Uhuhuhu! Cho, galera! Olha o foguinho do isqueiro, hein? Podem ver... Yaba! Yaaaah! É o foguinho. Yaaaah! Não me incomode E galera Isso aqui, o que eu poderia construir? Que quando acontecer algum terremoto Vamos esconder aqui Que não vai quebrar Entendeu? Mas claro que você não existe Que pode vir até um tsunami Tá vindo, véi Tá vindo um tsunami Ah, mas ele só vai chegar 13 dias atrás, véi Eu vou demorar Epa, moleque E esse foi o vídeo, galera Bom dia e boa noite